DJ Wagner, o Moral de Aliança Ai não, eu quase desisti, mas o amor gritou, gritou até ele me ouvir Quando o primeiro beijo dele resetou meu coração Eu já tinha beijado ele mil vezes na imaginação Tô com moral no céu, eu tô, tem um anjo me chamando de amor Tô com moral no céu, eu tô, tem um anjo me chamando de amor Tô com moral no céu, eu tô, tem um anjo me chamando de amor Tô com moral no céu, eu tô, tem um anjo me chamando de amor Demorou, mas compensou Se a musa Todo mundo falou não, mexe com ele não, não vai não Eu louca por ele, a galera me dando pressão, não vai não Eu quase desisti, mas o amor gritou, gritou até ele me ouvir Quando o primeiro beijo dele resetou meu coração Meu coração Eu já tinha beijado ele mil vezes na imaginação Tô com moral no céu, eu tô, tem um anjo me chamando de amor Tô com moral no céu, eu tô Tô com moral no céu, eu tô, tem um anjo me chamando de amor Tô com moral no céu, eu tô, tem um anjo me chamando de amor Tô com moral no céu, eu tô, tem um anjo me chamando de amor Tô com moral no céu, eu tô, tem um anjo me chamando de amor Tô com moral no céu, eu tô, tem um anjo me chamando de amor Tudo que eu queria agora era estar além de um motel Te assumir pro mundo e na praça de mãos dadas na carrocinha do pastel Sem ninguém nos julgar Meu relacionamento tá tão complicado Você já tá dormindo em camas separadas Não somos felizes além desse quarto Logo vai dar a hora da gente partir Eu te amo tanto, tanto, tanto Mas não posso te assumir pro mundo Não vou guardar esse segredo dentro do meu coração Porque eu te amo tanto, tanto, tanto Mas não posso te assumir pro mundo Não vou guardar esse segredo dentro do meu coração Tudo que eu queria agora era estar além de um motel Te assumir pro mundo Te assumir pro mundo e na praça de mãos dadas na carrocinha do pastel Sem ninguém nos julgar Sem ninguém nos julgar Meu relacionamento tá tão complicado Você já tá dormindo em camas separadas Não somos felizes além desse quarto Não somos felizes além desse quarto Logo vai dar a hora da gente partir Eu te amo tanto, tanto, tanto Mas não posso te assumir pro mundo Não vou guardar esse segredo dentro do meu coração Porque eu te amo tanto, 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 tanto Mas não posso te assumir pro mundo Não vou guardar esse segredo dentro do meu coração Eu te amo tanto, tanto, tanto Mas não posso te assumir pro mundo Não vou guardar esse segredo dentro do meu coração Porque eu te amo tanto, tanto, tanto Mas não posso te assumir pro mundo Não vou guardar esse segredo dentro do meu coração Não vou guardar esse segredo dentro do meu coração Não vou guardar esse segredo dentro do meu coração Não vou guardar esse segredo dentro do meu coração Não vou guardar esse segredo dentro do meu coração Não vou guardar esse segredo dentro do meu coração Não vou guardar esse segredo dentro do meu coração Não vou guardar esse segredo dentro do meu coração Não vai guardar esse segredo dentro do meu coração Ou guardar esse segredo dentro do meu coração Sou fã das voltas que o mundo dá Não adianta, por mais que o tempo passe e o mundo gira Tá com saudade e vai continuar E se apega, inventa pra outro as suas mentiras Amava o teu sorriso, hoje prefiro o meu De tanto apanhar meu coração aprendeu A se afastar de quem não queria por perto Mas já que perguntou, quer saber como estou Tô mil vezes melhor do que você deixou O mundo girou Girou, 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 girou E você rodou Rodou, rodou Rodou, rodou O mundo girou, 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 girou E você rodou Donou, rodou Luiz Henrique Divulgações, esse sim é moral Achou que estou amando pela primeira vez O meu olhar tão vago, mas no seu fixei Eu senti algo muito lindo, mexeu comigo Eu senti algo muito lindo, mexeu comigo Amigas e baladas, tudo isso deixei E pra sair de casa sem você não mais sei Eu senti algo muito lindo, mexeu comigo Eu senti algo muito lindo Sim, amor, não sei, mas arrancou o meu sorriso É, amor, não sei, mas me levou ao paraíso Vem cá me amar, vou te beijar, fazer amor E se tudo isso vai durar, eu não sei Por toda minha vida por você procurei Eu nunca te perdi, mas hoje te encontrei Eu senti algo muito lindo, mexeu comigo Eu senti algo muito lindo, mexeu comigo O vento que te trouxe, eu ainda não sei Eu ainda não sei, mas morava nos sonhos que um dia eu sonhei Eu senti algo muito lindo, mexeu comigo Eu senti algo muito lindo Se é, amor, não sei, mas arrancou o meu sorriso É, amor, não sei, mas me levou ao paraíso Vem cá me amar, vou te beijar, fazer amor E se tudo isso vai durar, eu não sei Eu não sei Se vai durar, eu não sei Se vai durar, eu não Eu me encontrei, quando encontrei você em mim E se tudo isso vai durar, eu não sei Não sei Se é, amor, não sei, mas arrancou o meu sorriso É, amor, não sei, mas me levou ao paraíso Vem cá me amar, vou te beijar, fazer amor Não sei da minha cabeça o seu nome, seu nome Não sei da cabeça o seu nome, seu nome Não sei da cabeça o seu nome Se eu Outra vez a sua boca fala E o coração desmente E aí, como é que você se sente? Só me conta como foi sem mim Na primeira farra Quem deixou de beber E dirigiu por você Até sua casa Só me conta que vai dividir contigo O último pedaço E o outro lado do fone de ouvido Oh, esse coração aí Tá se fazendo de bobo Ele gosta mesmo É de mim Esse coração aí Tá sendo ignorante Pra me esquecer Vai precisar de um transplante O último pedaço E o outro lado do fone de ouvido O outro lado do fone de ouvido Oh, esse coração aí Tá se fazendo de bobo Ele gosta mesmo É de mim Esse coração aí Vai precisar de um transplante Tá se fazendo de um transplante Ai, 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 ai Vai precisar de um transplante Se eu desprime a alma Será que ela também te excita? Às vezes o amor se desfaça Embaixo dos lençóis Reflita Tenho vontade de ir mais fundo Mas não tenho certeza Se ainda posso Certeza eu tenho E posso além de revirar seus olhos Além de transpirar seus foros Além de arrancar sua roupa Além de apresentar o caminho Que você percorre com a sua boca É só ideia boa É só ideia boa Tudo bem Se é pra você me usar o que é que tem Só de estar com você fico bem Posso não ser o amor da sua vida Tudo bem Se é pra você me usar o que é que tem Tanto faz se você não me ama Posso não ser o amor da sua vida Mas eu sou o amor da sua cama Ai, 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 ai Mas eu sou o amor da sua cama Tenho vontade de ir mais fundo Mas não tenho certeza Essa ainda posso Certeza eu tenho Que posso além de virar seus olhos Além de transpirar seus foros Além de arrancar sua roupa Além de apresentar o caminho Que você percorre com a sua boca Mas só é uma ideia boa É só ideia boa Tudo bem Se é pra você me usar o que é que tem Só de estar com você fico bem Posso não ser o amor da sua vida Tudo bem Se é pra você me usar o que é que tem Tanto faz se você não me ama Posso não ser o amor da sua vida Tudo bem Se é pra você me usar o que é que tem Só de estar com você fico bem Tudo bem Se é pra você me usar o que é que tem Tanto faz se você não me ama Posso não ser o amor da sua vida Mas eu sou o amor da sua cama Mas eu sou o amor da sua cama DJ Wagner DJ Wagner O Moral de Aliança DJ Wagner O Moral de Aliança Amor não é segredo entre a gente Que o meu término é recente E você tá arrumando o que ele revirou E esse sentimento pendente Que insiste em bagunçar a minha mente Um dia vai passar Mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado Que não tivesse no presente Uma pessoa do passado Aceitar essa situação É uma prova de amor Mas eu preciso que você me faça só mais um favor Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de beber Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de beber Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado Que não tivesse no presente Uma pessoa do passado E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de beber Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de beber Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de meu nego Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Eu até não me chame de meu nego E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Chega de papo, é tanta conversa fiada É tanta luz, é pensando que sou otária Me faço de boba só pra ver suas bancadas Estás me traindo bem ao lado da minha casa Já vou te avisando, se eu pegar vai ser B.O. Não meço distância, minha ideia é uma só Eu dou um boi pra não entrar em uma briga Mas eu dou dez para acabar com tua vida Agora tu já tá ligado, já tá avisado Que se eu pegar tu vai ver no que dá Se eu pegar ela, arranco os cabelos dela É tapa na cara, troféu de mulher safada Pra ela aprender a não mexer com mim, casado Aprende assim, homem, seu moleque, seu otário Se eu pegar ela, arranco os cabelos dela É tapa na cara, troféu de mulher safada Pra ela aprender a não mexer com mim, casado Aprende assim, homem, seu moleque, seu otário Chega de papo é tanta conversa fiada É tanta lusa pensando que sou altária Me faço de boba só pra ver suas bancadas Estás me traindo bem ao lado da minha casa Já vou te avisando, se eu pegar vai ser pior Não meço distância, minha ideia é uma só Eu dou um boi pra não entrar em uma briga Mas eu dou dez para acabar com tua vida Agora tu já tá ligado, já tá avisado Que se eu pegar tu vai ver no que dá Se eu pegar ela, arranco os cabelos dela É tapa na cara, troféu de mulher safada Pra ela aprender a não mexer com mim, casado Aprende assim, homem, seu moleque, seu otário Se eu pegar ela, arranco os cabelos dela É tapa na cara, troféu de mulher safada Pra ela aprender a não mexer com mim, casado Aprende assim, homem, seu moleque, seu otário Se eu pegar ela, arranco os cabelos dela É tapa na cara, troféu de mulher safada Pra ela aprender a não mexer com mim, casado Aprende assim, homem, seu moleque, seu otário Se eu pegar ela, arranco os cabelos dela É tapa na cara, troféu de mulher safada Pra ela aprender a não mexer com mim, casado Aprende assim, homem, seu moleque, seu otário Luiz Henrique Divulgações Esse sim é moral Se você quiser voltar Você sabe o meu endereço Você sabe bem onde me encontrar Se você quiser voltar Pode vir que a gente se ajeita A gente se acerta, pode acreditar Nós viramos a página E de tanto sofrer nós aprendemos Que o orgulho que era tanto Hoje é tão menos Já tentamos sozinhos E com outras pessoas nada adiantou Seu olhar tá dizendo que sim Amor, eu vou Vou correndo pros seus braços Já estava te esperando Já passei por quase tudo E tudo tava me acabando E se magoei em você Sofri em dobro Mas prometo nunca te perder de novo Vou correndo pros seus braços Já estava te esperando Já passei por quase tudo E tudo tava me acabando E se magoei em você Sofri em dobro Mas prometo nunca te perder de novo Exclusivo Luiz Henrique Divulgações Musa Se você quiser voltar Você sabe o meu endereço Você sabe bem onde me encontrar Se você quiser voltar Pode vir que a gente se ajeita A gente se acerta Pode acreditar Já viramos a página E de tanto sofrer nós aprendemos Que o orgulho que era tanto Hoje é tão menos Já tentamos sozinhos E com outras pessoas nada adiantou Seu olhar tá dizendo que sim Amor, eu vou Vou correndo pros seus braços Já estava te esperando Já passei por quase tudo E tudo tava me acabando E se magoei em você Sofri em dobro Mas prometo nunca te perder de novo Vou correndo pros seus braços Já estava te esperando Já passei por quase tudo E tudo tava me acabando E se magoei em você Sofri em dobro Mas prometo nunca te perder de novo DJ Wagner O Moral de Aliança Exclusivo Luiz Henrique Divulgações Se amusa Eu escolhi suas coisas Mexi no seu celular Você não é o que eu imaginei Encontrei o que eu não Queria encontrar Sentei no meu canto Só Comecei a chorar Imaginando mil coisas Eu iria te deixar Eu iria te deixar Você não é o que eu imaginei O grande amor Que eu sonhei Mas quem disse que eu Eu consigo te deixar Eu consigo te deixar Pois você me prendeu Não dá pra me saltar Eu descobri Não sou a única Nas suas mãos Eu descobri Não sou a única Não sou a única Que decepção Hoje eu não sou o único amor No seu coração Eu descobri Não sou a única Nas suas mãos Eu descobri Não sou a única Que decepção Hoje eu não sou o único amor No seu coração DJ Fagner O moral de aliança Você é a musa Você não é o que eu imaginei O grande amor Que eu sonhei Mas quem disse que eu Eu consigo te deixar Pois você me prendeu Não dá pra me saltar Ah, 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 ah Eu descobri Não sou a única Nas suas mãos Eu descobri Não sou a única Que decepção Hoje eu não sou o único amor No seu coração Hoje eu não sou o único amor Eu descobri Não sou a única Que decepção Hoje eu não sou o único amor No seu coração Hoje eu não sou o único amor No seu coração Ferida Hoje estou ferida Você me encheu de esperanças Mexeu com minhas lembranças Mexeu com o meu coração Ilusão Você não queria o meu amor Você não queria a minha paixão Você só queria uma curtição Me enganei Por te achar lindo até demais Jamais pensei que fosse capaz De me enganar Agora tenho que conviver com essa dor Que em meu peito se alojou É tanta, tanta, tanta dor Mas tudo bem, tudo bem Vou superar, vou superar essa dor Que em meu peito se alojou Mas saiba bem, saiba meu bem Que com tudo isso você me ensinou Que primeiramente eu tenho que me dar valor E se ameaçou E se ameaçou E se ameaçou Agora tenho que conviver com essa dor E se ameaçou É tanta, 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 tanta dor Mas tudo bem, tudo bem Mas tudo bem, tudo bem Mas tudo bem, tudo bem Vou superar, vou superar essa dor Que em meu peito se alojou Mas saiba bem, saiba meu bem Que com tudo isso você me ensinou E primeiramente eu tenho que me dar valor Exclusivo Luiz Henrique Divulgações Por que você não veste sua roupa e sai? Esquece de uma vez que a gente fez Amor Quando penso que está apaixonado Você sempre vira pro outro lado E eu Enquanto você dorme e penso em Nós dois Preciso conversar e você diz Depois Você achar que deu um show na cama Só porque me deu prazer Mas esqueceu o principal Você foi me perdendo entre os dedos Você foi me perdendo entre os dedos E transformou meu sonho em pesadelo Você foi insensível no amor A minha paciência esgotou A minha paciência esgotou Você me percebeu Mas já faz tempo Que acabou Veste sua roupa e vai embora de vez Você não sabe Você não sabe, não sabe, não sabe, não sabe amar uma mulher Veste sua roupa e vai embora de vez Você não sabe, não sabe, não sabe amar uma mulher E ainda quer que eu te ame E ainda quer que eu te ame Pois bem, não sabe, não sabe o som E vai para você Você não sabe, não sabe, não sabe o som E se ame E você não sabe, não sabe o som Esgotou Você nem percebeu Mas já faz tempo que acabou Veste sua roupa E vá embora De vez Você não sabe Não sabe Não sabe amar Uma mulher Veste sua roupa E vá embora De vez Você não sabe Não sabe Não sabe amar Uma mulher E ainda quer Que eu te ame E ainda quer Que eu te ame DJ Fagner O Moral de Aliança DJ Fagner O Moral de Aliança Me fazer de outra Não é justo Eu preciso ser amada Mereço ser respeitada Mereço muito mais que isso Só não peça Sou daquelas que sonham Com amor Só meu Sou mulher de vergonha Não sei se já percebeu Não sou mulher de ficar Luiz Henrique Divulgações Com esse amor Com esse amor Laica Se for pra ficar Nesse Laica Me dando amor De migalhas Se for dividir O seu coração E eu aqui Nessa ilusão Pode esquecer Prefiro viver Sem você Do que me submeter Sou daquelas Sou daquelas que sonham Com amor Só meu Sou mulher de vergonha Não sei se já percebeu Não sou mulher de ficar Não sou mulher de ficar Com esse amor Com esse amor Laica Se for pra ficar Nesse Laica Me dando amor Me dando amor De migalhas Se for dividir O seu coração E eu aqui Nessa ilusão Pode esquecer Prefiro viver Sem você Do que me submeter Se eu pudesse apertar um botão Se eu pudesse apertar um botão E te arrancar de vez do coração Se fosse só eu te mandar embora E te arrancasse da minha memória Mas eu não sou nenhum computador E com o clique dela é tudo amor E eu não sou nenhum celular Pra te excluir Pra te excluir só basta apertar Posso até dizer que não te quero mais Mas você nunca vai sair Difícil é o meu coração entender Porque o nosso amor Não pode acontecer Podem até dizer que não Podem até dizer que não Mas você nunca vai sair Podem até nos separar Mas você nunca vai sair Do meu coração Do meu coração Usa Luiz Henrique Divulgações Esse sim é moral Se eu pudesse apertar um botão E te arrancar de vez do coração Se fosse só eu te mandar embora Se fosse só eu te mandar embora E te arrancasse da minha memória Mas eu não sou nenhum computador E com o clique dela é tudo amor E eu não sou nenhum celular E com o clique dela Pra te excluir só basta apertar Posso até dizer que não Te quero mais Difícil é o meu coração entender Porque o nosso amor Não pode acontecer Podem até nos separar Mas o nosso amor nunca vai acabar Podem até dizer que não Mas você nunca vai sair Podem até nos separar Mas o nosso amor nunca vai acabar Podem até dizer que não Mas você nunca vai sair Do meu coração Do meu coração Do meu coração Obrigado.